Boa tarde galera, estamos na área com os Donos da Bola Paraná para todo o estado e você aí participe do programa mandando seu comentário, a sua cornetada acessando as nossas páginas no Facebook, os Donos da Bola PR e Bandi Paraná. Estamos recebendo aqui o Glaucio Lopes, ele que é o organizador da Taça Bandi Paraná de Futebol de Base. Vamos com as imagens aqui, Peters, porque nesse final de semana daremos início à segunda fase da competição. Então Glaucio, a competição esse ano está chamando muito mais atenção do que no ano passado. Não, perfeito. Nós tivemos alguns placares elásticos nessa primeira fase, agora a tendência a partir desse final de semana é já não acontecer mais esse tipo de resultado. Nós temos até formatos distintos, categoria sub-9, essa segunda fase nós tivemos que realizar um sorteio. Dividir em grupos, né? Quatro grupos e três equipes. Quatro grupos e três, agora se classificam os melhores. Só o sub-7 essa semana que não tem rodada. A partir do próximo final de semana, da próxima rodada, o sub-7 também volta a participar da edição e aí nós temos todas as categorias participando. Então esse final de semana nós temos o sub-9, 11, 13 e 15 já em fase de oitavas, né? O 11, 13 e 15 e só o 9 que nós tivemos que fazer esse tipo de sorteio. A nossa equipe estará no campo do Imperial no domingo pela manhã, acompanhando os jogos das categorias sub-13, sub-15. Muitos grandes talentos surgindo na segunda edição da Taça Band de Paraná de Futebol de Base. E você conversava comigo em óculos, você gostaria de fazer um agradecimento também, né? Gostaria de agradecer à Prefeitura de Colombo, a todas as equipes que disponibilizaram a estrutura para a realização desse grande evento. Eu agradeço a todos que estão colaborando com a edição Paraná. Beleza, tamo junto, Glaucio. Domingo a gente se vê lá de manhã. Domingo, tamo junto, hein? Tamo lá. Agora vamos aproveitar aqui e vamos ouvir o Paulo Pelai, pelo novo diretor do Coxa Branca. Foi uma semana que iniciou bem. Fomos a Pelotas. Tivemos uma vitória importante, porque o futebol, a vitória naquele momento é a que interessava, contra o Brasil de Pelotas, depois do jogo a gente notou, assim, a vibração, a alegria, né? Porque era um jogo muito difícil. O nosso objetivo, nós viemos para cá, para trabalhar pelo Curitiba e trabalhar para que o Curitiba, no ano de 2019, esteja na primeira divisão, esteja na Série A do Futebol Brasileiro, que é o lugar que o Curitiba merece, por essa estrutura, por essa condição, pela torcida, pela força da sua camisa. Fizemos uma reunião de avaliação, onde ficou definido que o Tcheko vai ser o treinador. Eu conversei com o Tcheko, com seus auxiliares, né? E para que a gente possa ter uma ideia de onde a gente pode dar uma reforçada a mais no elenco. É, mas essa reforçada a mais no elenco vai ter que ser em todos os setores da equipe, porque o elenco Coxa Branca é pra lá de limitado, essa é que é a verdade, daqui a pouquinho a gente fala mais do verdão. Eu estou muito feliz com a presença da Apolar Colombo em nosso programa, e a partir de hoje, trazendo oportunidade para você comprar a sua casa própria, com prestações que cabem no seu bolso. Hoje vamos falar do residencial Larissa, que fica em Colombo e está pronto para morar. São apartamentos Minha Casa Minha Vida, de dois quartos, sacada, piso laminado, portão eletrônico, interpone, salão de festas, em rua asfaltada e o melhor de tudo o preço. A partir de R$ 141.900. A construtora analisa pegar seu carro ou moto como parte do pagamento, parcelando a entrada direto com eles e você ainda pode usar o seu app GTS. A Apolar Colombo tem duas lojas na cidade. Liga agora no 3663-9090 ou 3663-0303 ou pelo WhatsApp 99675-5895. Fale com o Hugo, diga que viu o Merchand Apolar aqui nos Donos da Bola e você vai ganhar um brinde. Eu disse Apolar. Vamos voltar aqui para a tela porque hoje o Tubarão vai enfrentar o Atlético Goianiense, o reencontro do Londrina com o Cláudio Tencate. O Lucas Ramon falou disso. Vai ser, eu diria que vai ser bom. A gente conhece o trabalho do Tencate, sabe que ele também conhece o nosso trabalho da grande maioria dos nossos atletas. Acho que vai ser um reencontro bom e vai ser favorável ao Londrina. Graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com ele e dele ter me dado as oportunidades que eu tive aqui no Londrina desde 2011. Então, a gente foi muito feliz e eu agradeço a ele também. Eu não diria que facilitar, né? A gente sabe que ele é um excelente profissional, né? Só que ele também sabe que aqui também ele criou excelentes profissionais, né? Vamos dizer assim, ele criou. Ele sabe da qualidade da maioria. Então, ele vai esperar um jogo difícil também. Será um grande jogo, eu não tenho dúvida alguma, hoje à noite no Estádio do Capé. O encontro, o reencontro da criatura contra o criador Cláudio Tencate, que fez história no Tubarão. Hoje estará do outro lado defendendo o Atlético Goianiense. E a gente espera que o Tubarão possa fazer uma boa partida e continuar a sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Falando agora de Série A, agora sim, vamos falar do Paranaclube. Imagens aqui do jogo do Paraná contra o Sport na Vila Capanema no primeiro turno. Estamos relembrando naquela oportunidade. Infelizmente, o Paranaclube não se apresentou bem. Acabou derrotado dentro da Vila Capanema por 2x1 para o Sport Recife. Ainda sob o comando do técnico Rogério Micali. Agora o tricolor tem uma oportunidade de ouro de dar o troco, de devolver a derrota. O Sport está despencando na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. E o Claudinei Oliveira, técnico do Paranaclube, até bem pouco tempo, era o treinador do Sport Recife. Ou seja, conhece bem o elenco, conhece bem o time que estará do outro lado. Então a gente espera que o tricolor possa conquistar uma vitória. Três pontos importantíssimos. Não será agora, se vencer, que deixará a zona de rebaixamento. Mas tem que começar a respirar, né? Não dá para ficar só levando porrada, porrada, porrada. O torcedor paranista já está de saco cheio disso. Quer ver uma equipe com sangue nos olhos? Uma equipe que lute do começo ao fim para buscar uma vitória que será importantíssima para o tricolor dentro do Campeonato Brasileiro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. E antes, fiquem com essa chamada. O Viaje Mais desse próximo final de semana te convida a você vir conhecer as maravilhas do Cânion Guaitelá, aqui na cidade de Chibaji, nos Campos Gerais do Estado do Paraná. E conferir o sexto maior cânion do mundo. Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza O Cânion Guaitelá O Cânion Guaitelá É, o que será que aconteceu com o nosso apresentador e companheiro aqui da Band, Rodrigo Silva? É só assistir, é só acompanhar o Top Fighters deste final de semana na madrugada de domingo para segunda-feira. Olha só o que o nosso amigo mineiro da Mineiro Moto deixou aqui para eu mostrar para vocês. Esta super máquina é uma scooter ou também, como todo mundo já ouviu falar por aí, umas seis rodas. E querem saber o porquê? Quem tem um automóvel também está comprando uma scooter. Porque é um meio de locomoção urbano mais prático, inteligente e econômico. Faz até 40 km por litro de gasolina. Que tal, hein? Por isso estão invadindo as ruas das nossas cidades. Tecnologia e praticidade para homem, mulher, jovem, adulto e estudante para todo mundo. Sucesso na Ásia e Europa e agora também no Brasil. E para o veículo perfeito tem que ter a assistência técnica perfeita. A Mineiro Moto é a única loja especializada em scooters com oficina e mecânicos que realmente conhecem de scooters. Tem tudo em peças para scooters Honda, Suzuki, Sandal e é autorizado Dapra. Distribui peças para todo o Brasil. Também compra e vende scooters. Se você tiver uma scooter encostada na tua garagem porque você não encontrou peças ou levou para uma oficina de motos e falaram que não mexem nesta categoria, leve ela para a Mineiro Moto que eles consertam e deixam novinha em folha. Pode acreditar. São mais de 25 anos só trabalhando com scooters. A Mineiro Moto fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 9757, duas quadras antes do terminal do Boqueirão. Telefone 32863513 ou pelo WhatsApp 998720041. Mineiro Moto. Agora vamos falar do Operário. O Fantasma já garantido na Série B 2019. Imagens do Fantasma aqui na tela porque o Operário vai enfrentar o Bragantino no estádio Nabi Abichedid em Bragança Paulista. O Operário vai jogar a primeira partida da semifinal no próximo final de semana. É um jogo difícil, é um jogo complicado. O Operário já enfrentou o Bragantino duas vezes nesta temporada com dois empates, um 0x0 em Bragança Paulista e este 1x1 aí que nós estamos vendo no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa. O Operário está de sangue doce, já com o principal objetivo alcançado que é a classificação para a Série B do ano que vem, mas vai brigar para alcançar o seu segundo título nacional de forma consecutiva. O ano passado ganhou a Série D e ganhou com propriedade e este ano, mais uma vez, brigando por um título nacional, tendo boas possibilidades de conquistar a Série C do Brasileirão. Na outra perna, na outra chave, estarão frente a frente aí o Botafogo de Ribeirão Preto e o Cuiabá. Todas essas equipes que fizeram parte do grupo do Operário na fase de classificação. Agora vamos ouvir o Jean Carlos, jogador do Curitiba, falando da importância da vitória contra o Brasil. Eu acho que a palavra certa tirou um pouco da pressão, né? Eu acho que a gente estava muito pressionado. Eu acho que não é uma questão só de torcida, a gente mesmo, a gente estava precisando de uma vitória, principalmente fora. E o jeito que ela veio, eu acho que a entrega de todo mundo, a dedicação de todo mundo com uma vitória a mais para a gente, para nos dar confiança e voltar a vencer em casa e pensar sim, lá em cima, por que não? A gente precisa de algumas vitórias aí, a gente tem bastante jogos em casa, a gente tem que fazer o papel em casa e buscar as vitórias fora. Está aí então o Jean Carlos, mas tem que melhorar muito, viu? Para convencer o torcedor do Coxa, vai ter que melhorar muito. Agora falando do Atlético, que vai receber o Bahia na Arena da Baixada, tem um cara que está passando da bola. Esse cara aqui, ó. Antes da Copa, o período antes da Copa, para mim, foi um período de aprendizado, né? Muito aprendizado. Eu vivenciei outras coisas que nunca tinha vivenciado, inclusive em posições diferentes. E agora, depois da Copa, jogando um pouco mais à frente, numa posição que até eu prefiro mais, eu tenho conseguido fazer bons jogos, né? Ele, embora seja novo, né? Embora, como ele disse, ele assumiu o Atlético agora, então é uma oportunidade grande na carreira dele. Ele sabe passar para a gente aquilo que ele quer, né? Ele sabe conversar, sabe... Então, acho que ele tem sido importante, sim. Eu acho que, assim como o trabalho dele tem sido bem feito, ele também está conseguindo fazer outros jogadores render. E o Rafael Veiga está passando da bola com o Fernando Diniz, não rendia nada. Eu mesmo critiquei ele várias vezes aqui, agora sob o comando do Thiago Nunes. Está jogando bem, está sendo importante para a equipe e estará em ação no próximo domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada, quando o Atlético vai receber o Bahia e tentará dar sequência à sua, essa arrancada, né? Essa grande arrancada atleticana dentro do Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos passar a bola lá para a redação da Bande Paraná, onde está posicionado Bruno Henrique Moldovan Silva. Ele vem aí com o Bande Cidade e 1ª edição. Valeu, galera! Bom final de semana e tamo junto! Valeu, Hassan! Boa sorte aos nossos clubes! Até segunda, Hassan!